Ó, está preso um homem que escalou a parede de uma agência da Caixa Econômica Federal e furtou câmeras de segurança em Rio Verde. Dá pra acreditar numa coisa dessa, gente? O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Dá uma olhada aqui. A equipe de vigilância da Caixa Econômica Federal foi acionada por volta das 2h50 da manhã da última segunda-feira por meio de sistema interno de monitoramento após tentativa de um furto em andamento em Rio Verde. As imagens do local mostram o momento em que o suspeito entra na agência. Segundo as investigações, inicialmente o suspeito arrancou as câmeras de segurança do local para não ter a identidade revelada. Mas o sistema de monitoramento foi acionado. Ele então desistiu do furto, levou as câmeras de segurança e fugiu. A Polícia Federal e a Polícia Militar, em um trabalho conjunto, realizaram buscas para localizar o suspeito. Então, por meio desse sistema de vigilância, bem como um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, foi feita a identificação, as características físicas, e essa informação foi repassada para a Polícia Militar de Rio Verde. Em ato contínuo, realizaram patrulhamentos até identificar o suspeito da prática desse crime. E a partir do momento que ele foi identificado pela Polícia Militar, ele estava em posse com essas câmeras de segurança da agência de Rio Verde e ele confessou o crime. Após ser preso, o homem que já possui antecedentes criminais foi encaminhado para a Polícia Federal, em Jatai. E, na sequência, ele foi encaminhado para a Polícia Federal para as medidas cabíveis. O auto de prisão em flagrante foi lavrado e a investigação segue o curso regular. Mas até o presente momento foi confirmado que ele tem um antecedente criminal. O preso responderá pelo crime de furto, com pena que pode chegar até oito anos de prisão. Ainda segundo o delegado, a polícia vem recebendo várias denúncias de furto a agências bancárias. A Polícia Federal tem feito um trabalho muito forte para identificar a autoria desses crimes, como foi feito agora em Rio Verde. O nome do preso não foi divulgado, por isso não conseguimos localizar a defesa dele. Obrigado. Obrigado.